Música Galera, olha, mais um treino nosso aí, estamos aqui no evento Capeira Altastral em Tejo E a ideia da aula do Votadora tem a ver, por eu ver alguns elementos da Capeira Os alunos fazendo momentos errados Então a gente vai fazer um treino com elementos da Capeira Angola Para a escola de Angola subir pequeno Então a gente, quem é da Capeira Contemporânea que faz esquiva básica Perceber que no jogo de Angola a expressão é 1 No jogo de Angola que o pessoal normalmente joga a Capeira Contemporânea A expressão é outra Então a gente vai trabalhar mais ou menos explicando essa generalidade da Capeira Quando você vai numa roda de Capeira Angola o gesto é diferente de quando você vai numa roda de Capeira Regional Quando você está numa roda de Capeira Contemporânea ou dita moderna O estilo muito interessa, a expressão será outra Então o estudo do movimento e da história da Capeira é importante, certo? Então a gente vai dar continuidade, até a próxima a gente segue Agora nós vamos passar para a ginga, o gingado, o balanço No estudo, no estudo que nós fazemos da Capeira, o grupo Capeira Altastral O estudo que a gente faz Em 1998 ou 97, acho que foi em 98 Teve um grande mestre da Capeira Angola aqui em Portugal Dando um curso chamado mestre João Pequeno O mestre João Pequeno era aluno do famoso mestre Pasquinha da Capeira Angola E o mestre João Pequeno foi o primeiro contato que eu tive assim real com Capeira Angola de raiz E o mestre João Pequeno para mim passou a ser uma referência E quando eu ia para a Bahia, eu ia muito na academia do mestre João Pequeno Estudar Capeira Angola Eu ia na academia dele e na academia do mestre Curiofa Eram dois mestres que eu buscava muito fundamento de Capeira Angola e treinava com eles Muitos desses elementos que a gente fez aqui Vêm dessas aulas, dessas minhas experiências com eles dois O mestre João Pequeno, a aula dele, ele começou a aquecimento aqui em Portugal Mandando a gente fazer isso aqui Certo? Aí depois a outra mão Esse vídeo está no Museu da Capeira Depois ele começou a fazer a ginga usando esse elemento Tanto que a gente se atrapalhava como é que fazia o braço Então, para a minha construção de Capeira Angola Um dos gestos que eu uso muito na minha Capeira Angola E nós usamos É esse gesto do mestre João Pequeno Basta vocês olharem o vídeo e a aula dele completa No Museu da Capeira está lá o gesto Existe um fundamento em um estudo do gesto da Capeira Ah, mas eu posso ter, eu posso ter o meu gesto? Pode Mas para nós que estamos acostumados com isso aqui É muito difícil desconstruir para isso aqui Você passa 15, 20 anos treinando Aguarda, aguarda Para depois a gente mandar fazer isso E foi a maior dificuldade que eu tive como professor Foi aprender a fazer esse gesto do mestre João Pequeno E depois incorporar isso na minha Capeira Então, quando eu tomo a Capeira Angola Eu uso esse gesto do mestre João Pequeno Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer a mesma coisa que o mestre fez com essa aula Ele dizia o seguinte Que esse gesto aqui, quando vem o ataque Ele está tirando o ataque aqui na frente Está tirando o ataque aqui embaixo Ele está protegendo já do ataque Tá? Então, a gente vai fazer com uma mão Com a outra mão o movimento Nós vamos fazer esse movimento Quando a gente fizer esse movimento O pé vai na ginga, mas não é curto Essa ginga é curtinha Vamos botar o pé aqui atrás um pouco Bota a mão para baixo Relaxa aqui um pouco Porque o balanço O espirrador, o negro É um balanço natural O cara lá que vai fazer medicina Às vezes não conhece Existe essa teoria Várias dicas com isso Então, às vezes Até para ensinar o gesto A gente tem que fazer tudo detalhe Então, daqui Vai vir o braço Vai mudar E vai parar aqui Com o braço para baixo Vai vir E vai parar Vai vir E vai parar E vai balançar nessa linha agora Isso Agora que eu vou fazer Isso Um, dois Um, dois Um, dois E vai para a gente E vai para baixo Volta Um, dois E vai para baixo Relaxa O grande Mexe o João Grande Esse gesto Mexe o João Pequeno O outro gesto Mexe o João Grande Que o elemento Mexe o João Grande Já é O velo aqui para cima A mão aperta aqui E vai fazer isso aqui Faça lá isso aqui com o braço Relaxa E vai fazendo um movimento junto Quase como se fosse um tai chi shuana Parece tai chi, né? Ó E agora acompanha o movimento Acompanha o movimento do braço E vamos baixando aqui Na base Aqui no meio Sem gingar Ele está fazendo aquele capoeira novo Tá? As pessoas Os angoleiros Eles estudam Uma vida inteira Esse estilo Eles vivem Esse universo A gente não vive Esse universo A gente beira A gente bebe da fonte A gente vai Vai se misturando Vai buscando Né? Mas a nossa capoeira Ela não está voltada Só nesse estudo É nesse estudo E na regional Aí alguns vão dizer Ah, mas aí não é uma coisa Nem é outra Por isso que a gente responde Nós somos capoeiristas O bom é eu poder chegar aí no Pelourinho E no mestre Boca Rica E no mestre Furió E no Pelé da Bomba E no mestre Moraes No mestre Rua Rasta Chega lá É Angola de rua É Angola sim E eu estou lá Fazendo a minha Angola E desenvolvendo o meu jogo Agora eu estive lá No evento em Roma De capoeira Angola Do contra mestre Capaceto O mestre Capaceto foi formado É capoeira Angola Todos os mestres Angoleiros Lá eu joguei minha Angola Curti minha Angolinha lá com eles Massa No mesmo dia De noite Chego na Academia O mestre Renéu Regional O mestre Bamba Regional E vou jogar capoeira regional E com esse um aqui Com esse outro ali E meu universo é da capoeira É isso que eu quero dizer Tá? Então quando alguém ficar Querendo que vocês tenham Que escolher um lado Escolha o lado da capoeira Quem é o melhor capoeirista? É quem é feliz Qual é a melhor capoeira? A melhor capoeira É que deixa alguém feliz Pronto Então eu tenho que fazer Ele tá feliz Eu joguei capoeira Angola Curti e tô super feliz Fui jogar regional também Fiquei amarradão Foi bom Show Esses elementos aqui São de dois grandes mestres Da capoeira Angola Elementos que a gente pode utilizar Pro nosso jogo Pra nossa expressão Dentro do toque de Angola Dentro do toque de Angola Então Se eu tô aqui Mestre João Grande Aí vocês agora podem chegar Aqui para o meio E quebrar aqui Certo? Pode parar no meio agora E quebrar aqui João Pequeno Então vamos misturar os dois mestres? Vamos misturar os dois mestres? Vamos misturar os dois mestres Oito Quatro João Grande Um Dois Três Três Agora aqui A mão A mão Ó Aí vai Três Três Vai Vai mão A mão Para diferente Bora Bora essa expressão Afasta mais os pés Quebra mais Quebra no meio Quebra no meio Quebra no meio Agora vai pra ginga Isso Aguarda Tá sempre lá em cima Cá Ó Ó Tá já vendo? Relaxa Tá tenso? Fica tenso Bota as duas mãos pra baixo Aí Chega Pra baixo as duas mãos Relaxa Isso Vai relaxando Senão não consegue Agora vamos fazer Alguns elementos Desse jogo alto Ou 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 Meia altura Ou médio Tá certo? Algumas A gente já fez essa aqui Quebrando Bora fazer essa aqui agora A gente tá gingando Quando o pé pisar atrás A gente vem E volta Tá E quebra Aí junta esse aqui Esse elemento Com essa perna A perna que tá na frente Ela vem E volta Certo? Então eu tô jogando Um pro outro E tô usando Os três elementos de braço A quebrada no meio Vem o golpe Saiu Voltei Volta com o guarda fechada Tá? Chegou lá atrás Pode voltar com o guarda fechada Ou guarda velha Tanto faz Lá Nós vamos fazer aqui Tá gingando Vai chegar Vai apanhar esse pé Dois saltinhos E o três Pro lado Mas tem que ser relaxado Tá aqui Tá no jogo Tá Chegou aqui Ó O dois O três Salto e vai E continua fazendo A quebrada E a salinha E agora Esse aqui Eu faço aqui O cara bem Eu tô acabeçado Faço Faço isso aqui Volto Uma peça Engolto O meio de frente Então esses elementos É elemento de engano É engolto Tá? Outra vai ser Você já conhece a tesoura Do frevo A gente vai fazer essa tesoura Cruza E vem Aí vem baixo Aí quebra E vai E vai Outro elemento Vai ser a tesoura Cruza Faz como a tesoura Mas vai Não faz isso De frevo Não abre Fecha Tá? Usa o elemento Na capoeira No caso chega aqui Cruza E vem Aí vai Pá Pá Veio Não veio Cruzou Não terminou E esse polo de espolar Pode ir pra frente da manhã Pode fazer Pode Pode fazer Eu nunca fiz não Mas pode fazer Legal Vem aqui Eu nunca fiz pra frente Mas pronto Massa Bora Vai girar Braços abertos Chegou aqui no meio E gira com Sua som armada Tá? Ou aqui Ou aqui Então tá gingando Tá soltando Enmovimento Chegou aqui Rio E vai Certo? Pô Se não precisar abrir o braço Se tiver pouco espaço Não abre tanto Tá? Vamos lá Bota esse gesto aí Vai Tchau 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 Tchau